Ô, Pretinha, de tudo que você faz, empresária, canta, influenciadora, faz tudo. É tudo. Uma mulher maravilhosa. O que você mais ama fazer? Aí você me quebrou. Você falou um monte de coisa que eu amo fazer, mas quando você falou avó, aí você me quebrou. Porque aí não tem nada que seja maior do que você ver aquela criança que é filha do meu filho, um homem que eu criei e que vem com aquela graça que ela é igual a mim. Eu tava convivendo com ela agora, tá vendo como ela é. É uma loucura, ela troca de roupa. E ela é igual a mim, tá? Minha família, meu pai, minha mãe fala, preta, ela é igual a você. Ela, em uma hora, ela já trocou de roupa três vezes, já fez a coreografia da Luísa Sonza, do Chan, de tudo. Ela sabe tudo. Aí pinta a tua unha, entrevista você, é uma loucura. Gente, que esperta. É, Sol de Maria é um sol na nossa vida mesmo, assim. Mas eu amo tudo que eu faço. Eu sou uma mulher que trabalha há muitos anos. Eu já tenho aí quase mais de 30 anos de carreira, já produzi. Clipe do Chan. E eu amo trabalhar, amo. E amo me desafiar. Então, cada vez eu quero mais, assim. Eu tô muito feliz onde eu tô, como cantora, como empresária. Mas quero mais, quero me desafiar, quero conhecer, quero sempre buscar inovar e trazer pessoas. Porque esse é o meu grande lance na vida. Sozinha eu não tenho graça. O meu negócio é o bonde. É trazer junto comigo, vir outras pessoas e colocar outras pessoas com visibilidade. É isso que eu gosto. Sim. E você é maravilhosa, eu te admiro muito. Ah, e você é linda, maravilhosa. Eu fico aqui babando. Mari não dá, né? Você fica assim, como diria Ivetinha, não tem uma casca de ferida. Não tem uma casca. Eu fico assim, ó, toda certa, toda organizada, como diria o Tia Mar. Toda organizada. Vamos na dinâmica. Vamos. A nossa dinâmica é uma delícia. Vocês vão tirar de leite. É a dinâmica de hoje. É aquela. Eles vão tirar de leite. Vai ser muito... Vai, diga aí, Maricota. Ó, uma música para. É simples. A gente fala a situação e daí vocês cantarão uma música que combina com o momento. Tá. Bora? Bora. Vou testar. Tiaguinha, você também, tá? Eu também? E a banda. E a banda também. É uma grande confusão. Aquela confusão boa. Que essa banda, amor, é um rojão. Vai. Bora lá. Ó, vou começar bem. Pra dar um chá no crush. O quê? O quê? O quê? Um chá. Um chá de quê? Chazinho? Um chá de Camila. Eu vou te dar um chá meidado. Mata na minha casa, eu vou te dar um chá meidado. E toma, toma, vacu, vacu. Dentro do meu carro, e toma, toma, vacu, vacu. Eu tenho outra. Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. E aí, cumpadre? E aí, Betinho? Chá? Eu vou te dar um chá, chá de mamãe. Eu vou te dar um chá, chá de mamãe. É o novo sucesso do Chá. Um chá, chá de mamãe. Eu vou te dar um chá, chá de espera. Gente, é assim que se compõe grandes sucessos. Claro. Maravilhoso. O chá de espera, papai. Registraram? O chá de espera. O chá de espera. O chá de espera é aí. O chá de espera é sensacional. Gravou? 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 O chá de espera.